Jesus, o meu sataná, sou o meu E aí, cordeiros, beleza? Pra quem me conhece, que é Jesus, o canal Jesus Ando Eu hoje estou fazendo pra vocês aqui um teste que me pedirei do mouse da Asquirata Da questão dele rodar 180 graus e bugar no mínimo, né? Que é o mínimo, né? Temos depois o azul, o amarelo e o vermelho Então vamos no mínimo aqui, é... 180 graus, ó Tranquilo, pra mim ele não tá bugando pra cima, né? Eu não sei, talvez vocês estejam percebendo alguma coisa que eu não perceba Igual eu falei nos comentários que a pessoa me pediu Eu falei, eu não sou bom em FPS, eu não sei jogar FPS direito Eu já perdi a prática há muito tempo e não tenho jogado Então assim, talvez tenha alguma coisa aqui que ele veja e eu não veja Porque eu sou um perebão mesmo, mano Então vamos lá Vamos de novo Ó, 180 graus, 180 graus Tranquilo, né? No amarelo, no azul aqui No amarelo Pode que o amarelo toma cuidado aqui, ó Aquela sensibilidade é maior Não sei como é que a galera consegue jogar com sensibilidade muito alta Tipo, ah, 320... 3200 dpi Ah, 2 e caralhuda É melhor pra jogar Olha lá, ó Eu vou tentar dar um 180, ó Eu ultrapasso a medida de 180, cara Olha lá Mas tá reto, não tá indo pra cima O vermelho então, ó Dá pra dar vários 360, mano Uuuuuh Tchu Ó Igual eu falei, eu não sou bom em FPS Então assim, minha precisão de estar reto ou não, não é bacana Caralho, gostei do... do... do FPS... do DPI baixo Apesar que o azul ainda é pesado, hein Não, azul tá bom Gostei do azul Olha lá, ó E outra coisa que me perguntaram, né Que vira e mexe aí Eu quero jogar Minecraft, sei o que Aí a pessoa compra o mouse e fala que não tá respondendo rápido, né Eu não sei, cara Talvez você seja o Jirai aí, do caixa-prego aí Que consegue apertar... é... o dedo 10 vezes por segundo Aí, né, eu não sei se responde mesmo não Mas aqui, ó, nesse teste que eu tô fazendo Não é pra vocês verem, ó Vou colocar aqui, ó Olha lá Vou deixar aqui no verdinho Responde rápido, cara Eu não tô vendo, assim, diferença não Agora, no Minecraft também Eu não vou usar Minecraft aqui não, véi Não joga Minecraft não Eu não faço a moeda não, porra Então vamos aqui jogar uma parte pra vocês verem o quanto que eu sou nudo Isso aqui é boot também, né Isso que eu quero que vocês vejam, né Porque como é boot, eu ainda morro com a boot, mano Ah, morrer dessa vez, não Milagre, né Tô terminando aqui, ó 180 graus No mínimo de DPI Precisão Do... do botão, do mouse Muito boa Pra mim, ao menos, tá boa Olha lá, ó 180 graus Caralho, 180 graus tá... Esse aqui no verdinho, no azulzinho, tá melhor de jogar Eu sempre tento jogar no... No amarelo Eu acho que é por isso que eu sempre me foda, mano Não consigo jogar com DPI alto, não Então é isso aí, galera Espero que tenha ajudado aí Eu fiz o testezinho rapidinho pra vocês, né E qualquer dúvida aí Só perguntar Que eu tentarei responder Na medida do meu possível, né Porque também eu não faço milagre, não Só Jesus Mas não é de verdade, não, caralho Fui Valeu